Meus amigos, então é o seguinte, vejo que está bem legal essa parte de impressão, é claro que aqui eu não estou testando na prática, porque nesse meu notebook nem tem impressores, tem acesso às buscas que vieram com default, e daí eu resolvi fazer o seguinte, como eu não tenho um impressor aqui nesse meu estúdio, no meu escritório aqui, ainda não tenho, só lá no escritório onde a secretária lá imprime os boletos e coisa e tal, então eu vou resolver imprimir aqui um PDF995, só para ele gerar um PDF, que na verdade é uma impressora, mas ele gera o PDF, você pode estar baixando aqui o PDF995.com, fazendo o download dele aqui, eu já fiz o download dele aqui, e vou instalar ele agora, inclusive vai estar dentro do meu DVD, para quem não tiver internet, quem tiver dificuldade de acesso aí, eu estou instalando ele já aqui, para mostrar para vocês, na verdade é muito simples, eu uso há tempos já o PDF995, ele é bem interessante, o seu uso que tu pode estar gerando um PDF, ao invés de enviar para uma impressora, e depois enviar esse arquivo para alguém, às vezes tu quer, na verdade, os programas, eu não quero estar no mérito de, apenas a geração, se você já usa o tema, não tem problema, não tem problema, acho que então, aqui agora, o que aconteceu, de vez em quando, a matemática, ela traz umas coisas, eu vou tentar, daqui, camarada, vamos lá, aqui, ok, ok, beleza, e vamos, o meu arquivo aqui, o IDF aqui, que já estou, ele está demorando, para gerar, que foi isso que é, ok, ficado, de repente, não deu certo, do Adobe, ok, deixa eu tentar, está zerado, ó, apagar ele, ok, imprimir, guardar aqui, não funcionava, como fazer para resolver, ok, vejo, opa, mensagem aqui, já, converter, hmm, de repente, faltou uma coisa, para mim, baixar lá do site, vamos testar aqui, travado o trem, tem uma travada aqui, tem uma travada aqui, no computador, mas que porcaria, gente, nem visólico, nem navegar aqui, se deu certo, vou ter, deixa eu ver se, lá, agora, agora liberou, aqui, aqui para o NetBean, e, sei lá, eu consigo, seguir, aqui, relatorios, relatorios, vamos ver aqui, onde é que está aqui, relatorios, relatorios, eu não sei nem clicar, finalizar este vídeo, eu estou com a aula, e na volta, eu continuo, Tchau. Tchau. Tchau.